Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 3 de junho de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Câncer é um dia de transformação e libertação. As estrelas estão alinhadas para guiá-lo em direção a uma mudança significativa em sua vida, tanto emocional quanto espiritualmente. A chave do dia é eliminar quaisquer bloqueios de energia que o impeçam de seguir em frente. No passado recente, você tem lidado com a liberação do ego e se sentindo preso em certos aspectos de sua vida. Isto foi causado pela consciência limitada, uma desconexão de todo o seu ser. É natural nos sentirmos resistentes quando nos sentimos separados da nossa essência. A solução está na adoção de uma mentalidade de observador, coletando dados em vez de se apegar aos resultados emocionais. Esta abordagem neutra permitirá que você flua com a vida de uma forma mais harmoniosa. Para limpar sua energia, é fundamental que você comece o dia com práticas de visualização. Reserve um tempo todas as manhãs para sentar-se calmamente e visualizar uma luz branca entrando no chacra coronário, viajando pelo seu corpo e saindo pelo chacra raiz. Este exercício de limpeza energética irá ajudá-lo a libertar-se das energias negativas acumuladas e permitir-lhe-á conectar-se com o seu verdadeiro eu. Além disso, você deve criar um espaço sagrado para si mesmo todos os dias. Um lugar onde você se sente em paz e ininterrupto, onde você pode meditar e se conectar com seus guias espirituais, seus animais de poder e seus ancestrais. Não se preocupe com a identidade exata dessas energias, o importante é que você sinta a presença delas e a força positiva que elas trazem para a sua vida. Ao praticar essas técnicas, você começará a perceber quais aspectos da sua vida precisam de mais atenção e quais não são mais tão importantes. As ligações a comportamentos prejudiciais, como o consumo excessivo de alimentos, drogas, álcool ou pensamentos negativos, começarão a se dissolver. Você se sentirá mais fortalecido e no controle de sua vida, pronto para se concentrar no que realmente importa. A meditação e a visualização diárias não apenas o ajudarão a limpar sua mente e corpo, mas também permitirão que você descubra seu propósito e para onde deseja direcionar sua energia. Você perceberá que algumas atividades que antes pareciam essenciais não o são mais. Esse insight o ajudará a priorizar melhor seu tempo e esforços, levando você a uma vida mais plena e alinhada com seu verdadeiro eu. Finalmente, lembre-se de que liberar a raiva cria espaço para o amor. Qualquer ressentimento ou raiva que você sinta, seja relacionado a dinheiro, amor ou qualquer outro aspecto de sua vida, não terá utilidade para você. Esse sentimento apenas te distância daquilo que você realmente deseja. Em vez de se apegar a esses sentimentos negativos, deixe-os ir e permita que o amor e a abundância fluam livremente para você. Hoje, concentre-se nessas práticas e observe sua vida começar a se transformar. Abundância e felicidade estão ao seu alcance, e tudo começa com a limpeza de sua energia e a conexão com seu verdadeiro eu. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cartão 1 – A bússola A bússola indica que você está em um momento de mudança em sua vida, sob a influência do sol em touro, que afeta a sua décima primeira casa. Este é um momento crucial para focar em seus amigos, comunidade e conhecidos, pois através deles você pode surgir uma oportunidade significativa. Preste atenção aos conselhos e orientações que você recebe, pois eles podem orientá-lo em uma direção mais promissora e alegre. Cartão 2 – A âncora A âncora simboliza estabilidade e permanência, mas também pode indicar que você tem se sentido estagnado em alguma área da sua vida, seja profissional, emocional ou pessoal. A presença desta carta sugere que os bloqueios que você experimentou estão começando a se dissipar. A energia do sol traz luz e clareza a situações que pareciam paradas, e é fundamental que você confie no processo de mudança que está em andamento. Carta 3 – O chicote O chicote aponta padrões ou tarefas repetitivas que você teve que enfrentar repetidas vezes, muitas vezes sem prazer. No entanto, esses desafios recorrentes podem estar levando você a uma solução benéfica. Talvez seja necessário adotar uma nova perspectiva ou método para resolver esses problemas. A presença de conversas com pessoas sábias ou experientes pode lhe oferecer uma nova forma de ver as coisas, ajudando-o a romper com velhos hábitos que não lhe servem mais. Carta 4 – Cinco de Paus Esta carta alerta sobre possíveis tensões ou conflitos em seu ambiente. Pode haver desentendimentos com amigos ou conhecidos que criem uma atmosfera de confronto. É importante lembrar que os conflitos podem ser evitados se você optar por não participar deles. Mantenha calma e evite discussões que possam prejudicar relacionamentos valiosos. Este cartão também recomenda que você seja cauteloso e evite situações potencialmente perigosas, especialmente se estiver dirigindo. Carta 5 – Rainha de Copas A Rainha de Copas convida você a se conectar com suas emoções e a ser receptivo às necessidades dos outros. Alguém em sua vida pode precisar de seu apoio ou conselho emocional, e é vital que você esteja disponível para oferecer conforto e compreensão. Esta carta também sugere que você reserve um tempo para refletir sobre seus próprios sentimentos e expressar o que você tem dentro de si. Ao fazer isso, você liberará cargas emocionais e melhorará seu bem-estar geral. Cartão 6 – Página de Espadas O valete de espadas representa a busca por conhecimento e a necessidade de analisar cuidadosamente suas opções antes de tomar decisões. Essa energia o incentiva a pesquisar e considerar todos os aspectos antes de se lançarem novas aventuras. Pode haver alguém ao seu redor com ideias inovadoras que podem parecer desafiadoras no início, mas que na verdade oferecem um caminho positivo a seguir. Câncer Ouça essas ideias com a mente aberta e avalie sua viabilidade antes de descartá-las. Câncer, hoje é um dia de grandes mudanças e oportunidades. A bússola guia em novas direções que prometem alegria, enquanto a âncora garante que os bloqueios estão sendo eliminados. O chicote lembra que enfrentar velhos desafios com novas perspectivas pode trazer resultados positivos. Embora o 5 de pau sugira possíveis tensões, a rainha de copas aconselha você a manter a calma e ser um apoio emocional para os outros. Por fim, a página de espadas incentiva você a buscar conhecimento e avaliar cuidadosamente suas opções. No geral, é o momento de deixar o passado para trás e se abrir para novas possibilidades com confiança e clareza. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Câncer, seu foco na visualização e na limpeza energética abrirá novas portas no mundo financeiro. Ao limpar seus bloqueios energéticos, você começará a atrair oportunidades de abundância e prosperidade. Lembre-se de manter uma mentalidade de observador, coletando dados e avaliando cada oportunidade sem se deixar levar pelo apego emocional aos resultados. Essa abordagem permitirá que você tome decisões mais precisas e estratégicas. É o momento ideal para definir metas claras e realistas em relação às suas finanças. Passe algum tempo visualizando o fluxo de dinheiro que entra em sua vida. Imagine situações em que você recebe receitas inesperadas e como você as administra de maneira eficaz. A clareza em seus objetivos permitirá que você atraia as oportunidades certas e tome decisões financeiras que beneficiem seu futuro. A prática diária de meditação e visualização também pode ajudá-lo a identificar e liberar padrões negativos relacionados ao dinheiro. Se você se sentiu preso em um ciclo de escassez, essas práticas permitirão que você reprograme sua mente para abundância. Ao limpar sua energia, você começará a atrair situações e pessoas que apoiam seu crescimento econômico. Não se esqueça que a sorte também está do seu lado. As estrelas indicam que você pode esperar um golpe de sorte em sua vida financeira. Pode ser um aumento inesperado, um investimento que rende mais que o esperado ou até mesmo uma oportunidade de negócio que surge do nada. Mantenha-se aberto e receptivo a essas oportunidades e confie na sua intuição para guiá-lo na direção das melhores decisões. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de junho são 45, 12, 32, 16, 20, 8. Amor diário No reino do amor, hoje é um dia de introspecção e conexão profunda consigo mesmo. Liberar energia negativa e limpar seus chakras permitirá que você abra seu coração para novas experiências e relacionamentos. Se você é solteiro, esse é o momento de visualizar a chegada daquela pessoa especial em sua vida. Imagine como seria compartilhar momentos de alegria e amor e sentir a emoção de estar em um relacionamento gratificante. Para quem está em um relacionamento, é um bom dia para estreitar os laços com o parceiro. Passe algum tempo limpando qualquer energia negativa que possa estar afetando o relacionamento. Praticar a visualização juntos pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer sua conexão. Visualizem um futuro brilhante e amoroso juntos e trabalhem para liberar qualquer ressentimento ou raiva que possa estar bloqueando o seu crescimento como casal. O amor próprio também desempenha um papel crucial hoje. Ao dedicar tempo ao seu bem-estar emocional e espiritual, você se torna mais atraente e magnético para os outros. A energia positiva que você exala trará pessoas que estão em sintonia com sua nova vibração. Lembre-se de que o relacionamento mais importante que você tenha consigo mesmo e, ao nutrir esse relacionamento, todos os outros florescerão. Além disso, é um bom momento para abandonar qualquer ressentimento ou dor do passado que possa estar impedindo você de seguir em frente no amor. Perdoar e liberar velhas feridas permitirá que você abra espaço para novas experiências amorosas. Praticar a visualização ajudará a focar sua mente no amor e na harmonia, atraindo relacionamentos mais saudáveis e felizes. No trabalho No ambiente de trabalho, hoje é um dia para assumir o controle e esclarecer seus objetivos profissionais. A energia positiva e a visualização serão suas aliadas para superar qualquer obstáculo em seu caminho. Passe um tempo visualizando seu sucesso profissional, imagine como seria atingir seus objetivos e se sentir realizado no trabalho. Essa clareza o ajudará a tomar melhores decisões e a direcionar sua energia para atividades produtivas. Se você está se sentindo estagnado ou insatisfeito com seu trabalho atual, agora é o momento perfeito para avaliar suas opções. A limpeza energética e a meditação permitirão que você identifique o que realmente deseja em sua carreira. Você pode descobrir novas paixões ou habilidades que pode desenvolver e que levarão a uma carreira mais gratificante e alinhada ao seu propósito. A comunicação será fundamental em seu ambiente de trabalho. Certifique-se de expressar suas ideias e necessidades de forma clara e assertiva. A energia positiva que você vem cultivando lhe permitirá transmitir seus pensamentos de forma mais eficaz, conquistando o respeito e a cooperação de seus colegas e superiores. Não tenha medo de tomar a iniciativa e propor mudanças que beneficiem o seu ambiente de trabalho. Por fim, permaneça aberto e receptivo às oportunidades que possam surgir. As estrelas indicam que você poderá receber uma oferta inesperada ou uma oportunidade de avançar em sua carreira. Confie na sua intuição e no trabalho que você realizou no seu desenvolvimento pessoal para orientá-lo nas melhores decisões profissionais. Saúde Sua saúde, tanto física quanto emocional, é prioridade hoje. A limpeza energética e a meditação não só o ajudarão a limpar a mente, mas também terão um impacto positivo no seu bem-estar físico. Passe algum tempo todas as manhãs praticando a visualização da luz branca movendo-se pelo seu corpo, removendo qualquer energia negativa e promovendo a cura e o equilíbrio. É um bom momento para reavaliar seus hábitos de saúde. Se você tem lutado com dieta, exercícios ou controle do estresse, a energia positiva que você está cultivando lhe dará o impulso necessário para fazer mudanças significativas. Estabeleça metas realistas e alcançáveis para melhorar sua saúde e bem-estar e use a visualização para se manter motivado e focado. Conectar-se com seu corpo e mente por meio da meditação permitirá identificar áreas que precisam de atenção. Preste atenção aos sinais que seu corpo lhe envia e não ignore nenhum sintoma ou desconforto. Praticar regularmente a limpeza energética irá ajudá-lo a manter um equilíbrio saudável e prevenir doenças. Por fim, lembre-se de que sua saúde emocional é igualmente importante. Liberar a raiva e o ressentimento permitirá que o amor e a paz fluam livremente em sua vida, melhorando o seu bem-estar geral. Gaste tempo em atividades que lhe tragam alegria e satisfação e envolva sua vida com energia positiva e amorosa. Família e amigos A energia de hoje também se estende aos seus relacionamentos familiares. É um bom dia para fortalecer os laços com seus entes queridos e limpar qualquer energia negativa que possa estar afetando esses relacionamentos. Passe algum tempo em visualização e meditação, não apenas para você, mas também para seus familiares. Imagine uma luz branca envolvendo cada membro da sua família, trazendo paz e harmonia às suas vidas. A comunicação aberta e honesta é crucial para melhorar as relações familiares. Se houver conflitos ou mal-entendidos, este é o momento de abordá-los com a mente e o coração abertos. A energia positiva que você vem cultivando lhe permitirá lidar com essas situações com calma e compaixão, incentivando a compreensão e o perdão. Além disso, crie um espaço sagrado em sua casa onde todos os membros da família possam se reunir e se conectar. Este espaço pode ser usado para meditar juntos, compartilhar pensamentos e sentimentos e fortalecer os laços familiares. A energia positiva gerada neste espaço ajudará a manter a paz e a harmonia no lar. Por fim, lembre-se de que o seu bem-estar emocional influencia a sua família. Cuidando de si mesmo e mantendo a energia positiva, você estará em melhor posição para apoiar e orientar seus entes queridos. A paz e o amor que você cultiva dentro de si se refletirão nas relações familiares, criando um ambiente de apoio e amor incondicional. Compatibilidade. Hoje, a compatibilidade de câncer com outros signos é especialmente favorecida por escorpião e peixes. A profunda conexão emocional e a intuição compartilhada entre esses signos de água criam uma base sólida para relacionamentos significativos e enriquecedores. Se você tem amigos ou entes queridos desses signos, reserve um tempo para fortalecer esses relacionamentos hoje. Você também encontrará harmonia com signos de terra, como touro e virgem. Esses signos proporcionam estabilidade e suporte prático, equilibrando sua natureza emocional. As interações com eles serão construtivas e ajudarão você a manter um foco equilibrado em seus objetivos e aspirações. Por outro lado, você pode encontrar desafios ao interagir com signos de ar como gêmeos e aquário. A comunicação aberta e a compreensão mútua serão fundamentais para superar quaisquer mal-entendidos. Se você conseguir manter a calma e expressar seus sentimentos com clareza, esses relacionamentos podem ser enriquecedores e oferecer novas perspectivas. Finalmente, com signos de fogo como Ares e Leão, você pode vivenciar uma dinâmica energética e apaixonada. Esses relacionamentos irão inspirá-lo a tomar iniciativa e ser mais corajoso em suas decisões. No entanto, certifique-se de manter o equilíbrio para evitar conflitos impulsivos. Sua cor dá sorte hoje. A cor preferida de você hoje, câncer, é o branco. Esta cor simboliza pureza, clareza e renovação. Usar o branco ou incorporar essa cor em seu ambiente o ajudará a amplificar a energia positiva e a manter um foco claro e equilibrado. A frase do dia Liberar a raiva cria espaço para o amor Lembre-se dessa frase ao longo do dia, pois ela servirá de guia para você se livrar de qualquer ressentimento e se abrir para novas experiências cheias de amor e abundância. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!